Peguei minha mochila, deixa eu voltar pra onde que eu tava Olha aquilo ali gente Nossa, tá na cara do crime Opa, a janela tá aberta Eu acho, eu tô com 4 explosivos E 4 controle Algumas granadas, 3 armas A K também tá aqui Pra me raidar ali, parece que tem muito portão Tá, eu cheguei perto, já olhei Só aqui fora, eu acho que já tento isso Ah, vou ficar aqui Na real nem precisa tropar a arma, né Aplicar a epinefrina, né Peguei uma K, que eu tinha muita bala Então é melhor sobrar bala do que faltar, né Qualquer coisa, eu não preciso tropar a K E só fica cuspindo a bala, então GG É uma arma fácil de achar, né, então Tanto no oficial, quanto no Vanilla Mais, a K74, M16, isso é tudo fácil Agora é uma coisa que, tipo, no Livonio eu tenho muita dificuldade de achar Ah, é Sniper É que eu subo correndo, sabe, o mapa Então eu acabo não luteando essa área costeira Eu só vou achar lá em cima A primeira que eu acho é SKS, não tem como Aqui é Sniper, tá E eu acho que o Xarraytei só passa aqui alguma vez Xarraytei Porta aberta, tudo aberto praticamente Ah, é, tudo aberto, vou ficar de olho Cara, a Epinefrina tá muito, tá dando muito pouco Essa falc faz um estrago Passa o play luteando, é o dono Tirar esse aqui Esse aqui eu tenho que deixar, mas isso eu queria tirar também Nós que tava no morro, então no morro a gente sabe que tá limpo Mas é sempre bom ficar de olho Tudo fechado Ah, aqui tá aberto Tá, vamos começar, eu vou começar por aqui 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 tem madeira, é mais fácil Primeiro explosivo Esse portão É, no caso eu soube um portão Já fala que poderia ser trap, mas não sei Camonete, ela Absolve um pouco o dano, tá Muita gente não sabe, mas é verdade Eu tô juntando o pente de falco Eita Fim com uns 30 pente Já pensou? 30 exageros, mas uns testes Tem que mutar minha sense Eu tô level 36 no Tarkov Aí, tipo Tirava que tinha um fito passo Sempre é uma muta sense Já troca o pente Ah, não tinha nada ali não É só o portão mesmo Cara, tomara que tenha dano Não, eu vou colocar mais próximo É, eu tô não sei se eu tô vinila mais, tá Que bug Na real, eu só tenho morte de mira Ah, então eu não vi uma arma diferente Mas teve que ter sim Tenho que carregar pente Aí Pra quem é novo no canal Meu muito obrigado por apoiar, né E ativou o sininho também Que tem vídeo todo sustento E quem não for inscrito Se inscreve pra achar a gente Vou carregar lá dentro Porque lá eu vou ter um cover E se chegar a player fora Eu fico mais tranquilo Porque ele vai ter que entrar, né Oh, deu, 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 deu Deu dano Oh, what the fuck Ah, esse aqui é uma Ah, tá, 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 tá Direito ao lado errado Ah, tá Então aqui é a esquerda Ah, direita Acertei Por que que eu tô tirando Porque se Se vier alguém Eu vou conseguir ver Então aqui é a esquerda Isso Carregar meus pente de AK Ah, eu poderia colocar outro explosivo Mas eu não sei se vai estar dando atrás Pentejar o explosivo pra usar dentro Ou aqui Eu não lembro quantos portões que era aqui Quem lembrar, deixa nos comentários Ah, lembrando que eu sempre Eu olho os comentários, viu Sempre respondo teu coração e tal Eu tô gravando a continuar a sua terceira E livrando, né, tá, gente Vai demorar a sair, mas Enquanto sai vai tá show Péssimo local Tem uma fresca, mas Não sei se o tiro passa não 45 bala Ah, nada não Tá nadando na piscina aí Foi de AK-74 Que aí já Taco fora Tem um palo ainda Eu trouxe AK pra isso, tá Pra me usar e tacar fora Cara, eu acho que é mais safe Eu ficar aqui, ó Carregando Nem tanto Ah, eu tô com mochilão Minha mochila travessa 45 bala É pala demais Vai tá Acho que vai tá pra quebra o portão Tranquilo Como é que tá o out Deixa aí nos comentários Pra mim saber A imagem também É muito importante o feedback Pra gente tá melhorando, tá, gente Em cima Em cima não tem nada Não tem nem escada Eco de luck Ah, AK tava impecável 40 bala Eu vou e te tiro Se tiver outro portão A gente vê o que faz Taca a granata aqui embaixo Não compensa Na real Eu tinha que ter ido No primeiro com granata Que tava pra correr Tem mole Eu queria entrar rápido também Granata, sei lá Acabou as bola 40 tiro Como eu falei Eu vou tacar a arma fora Ela ficou casta Outro portão Vou tentar colocar um explosivo É só carregar meus pentes Tá lagado Voltou lagado A minha internet Tô jogando à tarde Cerca de umas 15 horas O rádio aqui é 24 horas Então tá suave Por isso que meu filho também tá na piscina Tem que ficar de olho Ah, também quanto Tipo, talcons corte no fit É por isso, tá Porque eu parei pra olhar ele Cheirava que tinha mais pente Engraçado que o pente vazio Ele tem bala A skin Tem que arrumar isso Que não é um puk Tô colocando bem colado Pra não pukar no pico se eu te arrumar Caraca Eu já usei dois explosivos Eu tinha um chato pixel Ah, maravilha Achei com sincronose É, mas eu não sei se no surf tu tem Deixa eu trocar É por isso Por isso que geralmente eu não coloco É porque tem um portão É por isso que bugou Ah, eu tento isso Com certeza já tem cara aí O que que eu vou fazer Eu vou tentar correr E me esconder Pode ter cara no morro ali Onde a gente tava E no outro morro Não tem problema errar tiro não Que de qualquer jeito a gente vai quebrar a última parede Carregar Já carreguei Bora continuar Caraca, acabou rápido Ih, já estourou Nice Será que agora vai? Tem que armar Porque tropa Ele vai parar Aqui onde que eu tô Uh, maravilha Code GG E o medo de sair lá fora Salve Fica em arrisca Eita Maravilha Corte lá Aqui no chão Não Não, um tiro Acho que aqui vai explosivo Tá Vou ficar aqui Que eu acho que aqui é mais seguro Cara, eu trouxe muita pala de fauna Era nem pra me ter trato com a AK Mas também como é que vai saber Que tem pouco portão Teve o que? Três aqui Quatro portão até agora Que esse aqui cinco Eu poderia estourar por baixo Nossa Que esse aqui é mais rápido Creio eu, né É a verdade, na real Olha isso, velho Por causa da porta Ah, e aqui é rapidinho Porque não tem porta atrás E eu nem olhei pros lados Viu a diferença? Ah, o pessoal fala que essa passa é T-cheater Mas eu não sei não Trava Eu nunca morri aqui não, velho Olha que eu lutio aqui A procura de itens Lá em Zeleno também eu lutio Cara, será que tem mais portão? Lembrei que essa base Lembrei qual que é Ah, tem mais portão Mais um outro isso, pelo menos Tá só até saindo fumaça Pegando fogo Não sei se o desloque aqui tem Não pode deslocar dentro Eu acho Deslocar lá fora Mano, o cara alocar aqui O cara vai tá puto, viu Na real Mas nem olhei pra ver se tem 20 em parte Que é pra esse portão aqui, olha Vamos ver se tem alguma coisa Aqui em parte Caixa e barril Eu só lembrei aqui de baixo Porque eu reconheci a base Pelo armário Tanta base que eu já retei aqui Que eu até me perco Pra que que eu tô com palete M4? Trocar vantagem Sempre que eu tenho oportunidade Eu troco Então Pra baixo Eu vou levar pra tirar Fala de salvando É pouca É pouca Mas já ajuda Pô, foi o cara Que deixou isso aqui Pô, foi o cara que deixou isso aqui Eu só quero ter lucro velho Só isso que eu quero Tinha uma bala de M4 Tinha uma pente de M4 Mas não tinha M4 Ah, nunca tô ouvindo essa pistola Ah, tá, 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 tá Deixa eu falar Olha, pode citar Aí, tá, tá WTF, velho Ah, não tem Tá Esse aqui não tô matando, tá Não tô matando Nossa, eu li tanto de pente de AK Tá, velho Pente, palete, AK Tá Carregar as palas E pegar aquela AK Poupar a palete Nossa, tem muita caixa, cara Mano Será que a gente vai tirar a sorte grande? Ah, o armário Tô armário, né É, tô armário Caraca Claymore Não adianta tal Colocar Claymore aqui Porque não vai estar dando não A gente terminou de olhar Ah, terminou de olhar lá em parte Ficar no cantinho Temos que olhar o loot Mas eu vou terminar de abrir essa base toda Todinha, todinha, todinha Cada canto dela Na real só falta esse aqui, né Um A e GG Tô terminando de carregar o último pente da AK Eu vou usar o M16 também Carreguei os pentes dela já Rapaz Os pentes da AK e do M16 Primeiro eu vou utilizar o M16 Depois AK Aí eu finalizo com a minha fal Eu poderia ter atirado por baixo Eu poderia ter atirado por baixo Velho Mais armário Achei, xixi 40 pala Xixi, xixi Carregar aqui Acho que já termina Vou botar mais uma olhadinha lá embaixo Eu acho que Sei lá Eu esqueci de olhar alguma coisa Pode ser Geralmente eu sempre esqueço Vou botar mais uma olhadinha lá Tá tancando o Pala Uh, Pala Por que não, né? Já tamo aqui Codlock O teu passo com o Codlock Tem nada Pera, onde que eu tô aqui aquela clock Nossa, olha a tonta de pente de AK, velho Mas eu não vou levar, não Bala Isso aqui Nada no colete Ah, mentira, velho Tem granada aqui, eu vou deixar no chão Ah, os armários Será que tem roupa? Não Ou mochila, mochila, mochila Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Qual que é melhor? Defender ou Bleach? Eu não vou tirar a bala, não Tô demorando demais Mais um pente de clock Aqui Aqui a gente já olhou Aqui tem claymore Clock Levo a preco pra cortar a loot Comida Comida pra comer Remédio pra tomar É isso Cara, lucrei Não lucrei o que eu queria Não, na real lucramos sim Lucramos explosivo Quatro Ah, quatro explosivos Branco e um completo Não sei quantos controles Não quero saber Tchau, 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 tchau Levanta Não tem como olhar pra trás, velho O ruim dessa mochila é isso Toma cuidado Que na linha do trem Aqui pode ter player Atrás de mim pode ter player Correndo atrás de mim Eu não consigo ver Vou recuar e vou deslocar Esperar acalmar um pouco